É hora de podcast com o coach e hipnoterapeuta Eric Pereira. Abra a mente e vamos juntos mergulhar no que vem a seguir. Olá, aqui é o Eric e estou aqui para mais um podcast. E hoje o tema é Você não é mais o mesmo. Não é curioso falar isso? Você não é mais o mesmo. Se você parar nesse exato momento, seja onde você estiver, para fazer uma pequena reflexão de quem você é hoje, você vai perceber que você nem é o mesmo de dois dias atrás. Mas eu nem quero entrar por aí, talvez vai confundir a sua mente, eu quero entrar para um ano atrás. Você não é a mesma pessoa de doze meses atrás. Você não é a pessoa de três anos atrás. Você não é a mesma pessoa de uma década, de dez anos atrás. Se você analisar principalmente, isso serve muito para aquelas pessoas que estão sempre reclamando que a vida é a mesma. Talvez elas não estão fazendo aqui uma equação muito simples de que nós não somos as mesmas pessoas sempre. Nós estamos sempre mergulhados num processo de evolução. Claro, tem pessoas que não percebem evolução. Se você me perguntar, Eric, mas tem pessoas que não evoluem? Ai, que pergunta difícil. Talvez daria um podcast de uma hora falar sobre isso, mas eu entendo, tem pessoas que talvez não evoluam mais do que o outro. Tem pessoas que percebem o caminho da evolução, que entendem que por esse caminho eu vou evoluir mais, mas se eu for para aquele outro, talvez eu vá regredir. Se eu ficar de braços cruzados, nada vai acontecer. Por que eu decidi gravar esse podcast hoje? Como eu estou fazendo isso aleatoriamente, estamos fazendo algumas vezes na semana só, eu quero muito, muito, muito... Eu tenho anotado quando acontecem coisas com os meus clientes online, quando acontecem algo dentro do meu mentorado, dentro de uma turma de mentor, eu vou lá, ah, eu quero falar sobre isso, e aconteceu algumas coisas essa semana, e eu anotei e uma cliente falou, eu não me sinto evoluindo, eu não sinto o processo evoluindo de vida, em geral. E quando eu fui puxando por ela, meu Deus, ela evoluiu absurdamente nos últimos anos. Atenção, ela não está fazendo um trabalho comigo nos últimos anos, ela evoluiu com o processo de vida mesmo dela, não comigo. E ela ficou espantada, principalmente que ela falou, mas isso é evoluir? Eu penso, se não é isso, é o quê? Porque ela estava questionando que ela achava que evoluir, ela ia ter comprado uma casa maior, talvez para ela seja, mas a consciência dela evoluiu, o casamento dela melhorou, a relação de mãe e filho melhorou, ela evoluiu mentalmente, absurdamente, e ela não percebia isso, porque o foco dela era, mas eu não troquei de casa, eu não troquei de carro. Olha, aliás, ela até tinha trocado de carro, mas não estava com o carro que ela queria. Então ela fixou, é como se ela de repente colocasse, isso é evolução. Todo o resto, talvez seja só um processo, mas na minha opinião não é. Eu com 44 anos, eu não sou o caro garoto de 20 anos, que já fazia hipnose na época, atenção, mas não sou o mesmo cara. Eu evoluí absurdamente, eu até gosto muito de usar como uma régua, medir essa evolução, falando dos últimos oito anos que eu estou em Portugal, fora do Brasil. Esses últimos oito anos eu evoluí absurdamente. E tem a ver com Portugal, tem a ver com o Brasil era ruim? Não. Tem a ver com eu ter saído completamente da minha zona de conforto, e ter me deparado com problemas altamente graves, ter olhado para mim e pensado, meu Deus, quem vai me ajudar? Ih, não tem ninguém, tem que ser eu. Entende que eu quero dizer sim ou não? Nós vamos evoluindo, e o que é mais importante nesse podcast é você observar o qual processo faz você evoluir. Eu, por exemplo, percebi que sair ali da barra da saia da mãe, se afastar de alguns melhores amigos que me ajudavam e outros que, lembra do podcast que eu gravei sobre apoiar e se apoiar? Dos amigos que se apoiavam e achavam que eram amigos, mas não eram. Todo esse pegar a minha esposa pela mão e falar vamos nós dois e termos apenas um ao outro me fez evoluir. E depois o processo de estar fora do seu país, de estar fora da zona de conforto, e não é o que eu estou te recomendando, eu estou recomendando você olhar porque, de repente, para você eu evoluir é outra história. De repente eu evoluir e você estar aqui e voltar para casa. De repente é nem sair de casa, né? De repente o seu caminho é diferente do meu. Eu evoluí quando eu coloquei metas de leitura, eu era uma merda para ler. Eu evoluí quando eu descobri que ouvir podcasts, e na época nem existia podcasts, eu ouvia palestras mesmo. Para mim era rico e hoje eu ouço muito podcasts. Eu evoluí quando eu decidi escrever aquilo que eu estava aprendendo para que eu pudesse fazer ajustes e perceber e isso soma mesmo e isso não soma, só parecia que somava. E esse caminho parece legal, mas ele é horrível e esse aqui é mais complicado, mas esse aqui é legal. Não nessa ordem que eu estou contando, cada um vai ter sua própria ordem. Nós não somos as mesmas pessoas de ontem. Só que eu acredito muito dentro do processo terapêutico que eu trabalho que quanto mais eu presto atenção, mais eu evoluo. Nesse dia que eu estou gravando, essa sexta-feira, eu não sei quando você vai ouvir o podcast, eu estou no meio de uma formação de quatro dias muito puxada que começa cedo e acaba meia-noite. É o dia inteiro aprendendo. Para mim, estar mergulhado dentro desses processos de imersão de cinco dias, dez dias, isso para mim, eu evoluo profissionalmente. Porque eu tenho uma crença que já está gravada na minha mente que é, se eu quero estar em pé, aqui para gravar o podcast, se eu quero sentar, ligar a câmera e fazer um ótimo atendimento, eu tenho que ter paciência para sentar como aluno e aprender. Entende o que eu quero dizer? Esse é um processo que me traz evolução. Para você pode não ser esse, pode ser outro processo, mas é importante você tomar consciência de qual é o processo que faz você evoluir. Se você for no meu grupo VIP no Telegram, se você ainda não está lá e quiser, me manda uma mensagem que eu mando link. muita gente lá agradece e diz que está evoluindo porque já ouviu os 365 podcasts que eu gravei em 2020. E vou além, vou além. Eu tenho pessoas que me acompanham e já leram os 400 artigos que eu publiquei entre 2018 e 2019. Tem pessoas que já leram os meus três livros e já acompanharam esses mais de 365 podcasts que já estão gravados. Você fala, nossa, é muita coisa, mas vai conversar com uma dessas pessoas lá no meu grupo. Chama ela à parte e pergunta para ela, olha, você está aqui porque está falando que sua vida mudou por quê? E elas vão te contar, eu sei, porque eu já perguntei, olha, isso tudo de que forma? E elas falam, nossa, eu evoluí porque eu comecei a seguir, comecei a colocar a ação e principalmente comecei a entender o que eu estava fazendo de errado. Uau! Mas isso é bom para você? Não sei, foram para essas pessoas. Talvez o seu caminho não seja comigo, seja com a Paula Briana, minha esposa, ou seja com outra pessoa, um americano que você adora o jeito e a maneira como ele se comunica com a sua parte consciente e inconsciente. Tem pessoas que adoram o tom de voz que eu trago e outras odeiam. Então, entende? Tem todo um rapor, todo um espelhamento que você vai seguindo por esse processo de evolução. Então, eu insisto, por favor, eu insisto que você deve observar aquilo que acontece na sua vida e ainda vão além. E como acontece? Não é só o que acontece, é como acontece para você perceber. Agora, se você estiver pensando aí agora, Ih, Eric, mas isso é muito estranho porque eu tenho observado, tenho ficado consciente, tenho olhado e eu não sinto evolução. Para. Então, determina, observa o que é evolução antes, né? Que às vezes é a história da minha cliente, a evolução dela é trocar de casa e ter um carro que ela não tem, um jipe que ela quer ter e é muito caro para ela e ela percebe que um monte de coisas evoluiu, mas ela está só olhando para um ponto. É como se ela tivesse desenhado e desenhou o ponto B dela e ela já saiu do estado, do ponto A ao estado atual, não chegou no estado desejado, mas pelo caminho ela fez vários acontecimentos, vários processos de evolução que para ela não é significativo. mas por quê? Porque ela nem olhou para aquilo e talvez você esteja nessa de eu não estou evoluindo. Agora, talvez você, talvez, só talvez, já peguei muito cliente assim, realmente, analisamos os últimos dez anos e a pessoa não enxerga evolução. Pelo contrário, só piorou. Ok? Então, você tem que perceber que caminho você está tomando. Normalmente, quando eu pego uma pessoa que não evoluiu nos últimos cinco anos, eu percebo que ela não está tomando caminho nenhum. O caminho dela é reclamar, é culpar, é sentar, é adoecer o corpo. Porque se você sente dor, se você tem alguma doença autoimune, se coisas acontecem com você, é o seu corpo gritando de alguma forma isso. Então, o cruzar os braços. Eu tenho uma frase que eu uso muito que é não decidir também é uma decisão. e vou repetir ela. Grava. Tatua aí na alma. Não decidir também é uma decisão. Se não é uma decisão das mais poderosas e que pode ser significativa do mal, né? Pode trazer um significado menos bom para a sua vida. Então, presta atenção porque nós vamos evoluindo e se você não está evoluindo alguma coisa está errada. Se a sua evolução está lenta demais, talvez está tudo certo. Às vezes é melhor direção do que velocidade. Se ela está rápida demais, talvez não esteja tudo certo ou esteja. O que é diferente para mim, o que serve para mim não serve para você. Pode ser diferente. Então, respira fundo, toma uma respiração, presta atenção no seu corpo, presta atenção nos significados, perceba se você está ou não evoluindo e também tem o lance dos setores. Ah, na minha relação eu evoluo. Os meus negócios estão uma merda. porque a evolução tem que ser geral. Então, faz tipo um mapa, uma roda da vida e olha para todos os setores. Você não sabe o que é isso, vai lá no Google e coloca roda da vida do coach ou só roda da vida ou me pede que eu te mando uma também e dá uma olhada na roda da vida e veja todas aquelas fatias dos setores para ver onde você está ou não evoluindo e para você numerar de 1 a 10 e você poder dar uma importância, uma atenção especial para esse processo ou para estes processos para que você continue evoluindo, ok? Abraços hipnóticos e comenta. Deixe o seu comentário que eu adoro ver se você está ou não evoluindo.